Ontem, a Polícia Civil do Maranhão prendeu na cidade de Lago da Pedra um homem responsável pela logística, apoio e fuga do bando que assaltou um carro forte na BR-316. Ele foi localizado no povoado Piratininga, zona rural de Bacabal. O ataque aconteceu na última terça-feira, dia 30. Natural do Ceará, o investigado foi detido quando já empreendia fuga com destino ao seu estado de origem, ou seja, estava indo para Fortaleza. Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao presídio de Pedreiras onde deve agora estar à disposição com certeza da justiça. As investigações prosseguem a fim de que seja localizado e presos os outros envolvidos no ataque ao carro forte. A operação foi coordenada pelo Departamento de Combate e Roubo, a instituição financeira, com apoio da Delegacia de Polícia Civil de Lago da Pedra e equipes do Draco, da Polícia Civil da Paraíba. E até o momento a polícia não informou o montante de dinheiro roubado pela quadrilha. Olha, o cara tá no chão aí, ó. Esse cara aí, que vocês estão vendo na imagem, deitado de bruço e os policiais aí, ele fez toda a logística pros carazinhos à nossa região e detonar aquele carro forte que mostramos ontem no Coroatã na TV. Olha como é que ficou o carro, partido ao meio. Isso aconteceu na zona rural de Bacabal e o elemento já tava indo pra Fortaleza, fugindo. Ele é cearense, mas acabou sendo preso pela polícia. Preso pela polícia. Preso pela polícia. Preso pela polícia.